Bem, seja bem-vindo a mais um vídeo-aula Dicas de Visagismo. Eu vou falar de visagismo no conceito de retângulo e vou mostrar primeiro para vocês essa foto aqui, que é o cabelo do Matheus, do meu neto, que eu cortei há algum tempo atrás. Ele agora já está um rapazinho e está bem cortado esse cabelo, tem algum traço de visagismo, mas está um pouco equivocado. Então, eu vou colocar uma outra foto, que você vai ver, que eu corrigi através de algumas linhas, eu corrigi o visagismo e coloquei um visagismo perfeito, agora, conforme você está vendo aqui na foto corrigida, certo? O visagismo perfeito. Vou colocar outra foto de novo para você ver, está vendo? E agora eu volto com a foto, que você vê que está o visagismo perfeito. Agora, eu vou colocar uma foto aqui com traços de visagismo para você entender como que funciona a cabeça do cabeleireiro. Aqui, você está vendo, as linhas brancas são as linhas reais, você vê, está aí os traços, né? Real, como você viu lá na segunda foto corrigida. Agora, ponto aqui, conforme você está vendo, as linhas vermelhas são linhas imaginárias e as linhas verdes também são linhas imaginárias. Se você prestar atenção nas linhas verdes, você vai ver que elas formam retângulos, que são os chamados retângulos perfeitos. O que é um retângulo perfeito? É um retângulo cujo duas partes da parte mais estreita equivale à parte maior. O seu celular, que você está com ele aí, ele é um retângulo perfeito. Você pode medir a largura dele e a altura, que você vai ver que ele é um retângulo perfeito, certo? É isso que é um retângulo perfeito. Você vê que as linhas verdes, elas formam retângulos perfeitos. E as linhas vermelhas, algumas formam triângulos, que quando fechados os dois triângulos, você acaba tendo um retângulo perfeito. É assim que funciona a cabeça do cabeleireiro. Então, o visagismo, quando ele é aplicado, não tem erro e fica bonito. Você olha nessa foto, nessa última foto, essa que está toda emaranhada, cheia de traços aí, que tem um risco vermelho em cima também, que é marcando o retângulo que você forma aqui em cima. Você forma um retângulo aqui em cima e é imaginário. Um retângulo aqui em cima, um retângulo aqui do lado, um retângulo atrás. Eu tenho vídeos falando sobre isso. Eu tenho mais vídeos no YouTube falando sobre isso. É assim que o cabeleireiro visagista vê quando olha para a cabeça do cliente. Por isso que ele tem mais possibilidade de fazer um trabalho perfeito. ou o mais próximo da perfeição. Certo? Então, é isso. São dicas, certo? E nós estamos, a partir do ano que vem, se Deus quiser, à disposição para fazermos algumas palestras. Valeu? Um grande abraço. Se inscreva no meu canal no YouTube e me acompanhe. Você vai aprender muita coisa comigo. Que eu também quero aprender muito com você. Valeu?